Olá, com mais de 20 livros na bagagem, Fabrício Corsaletti imaginou em Engenheiro Fantasma a lenda do folk norte-americano Bob Dylan vivendo em Buenos Aires. O Entre Linhas conversou com o cronista e poeta sobre os acordes e cenários contidos nos sonetos que compõem essa jornada fictícia. Eu morei em Buenos Aires quando eu tinha 26 anos, 2005, eu morei por seis meses lá, sem fazer nada, só lia e escrevia, e bebia bastante. E aí isso ficou meio uma, virou uma cidade meio mágica pra mim, assim. Acho que a crônica, essa coisa do cotidiano, do cara que vai pra rua e relata o que vê, isso acabou entrando na minha poesia também. O Engenheiro Fantasma tem muito a ver com o Perambuli, que é um livro meu de crônicas, que é isso, que a temática é justamente estar na rua e tentando se relacionar com algum tipo de espaço público. Esse livro eu escrevi durante nove dias, em setembro de 2020, depois de ter tido um sonho, em que eu tava com a minha família em Buenos Aires, fazendo check-in num hotel, e aí entrou uma família nesse hotel, que era um homem com 60 anos, uma mulher com 50, e dois filhos pequenos. Por um momento eu olhei pro cara, pro pai da família, e reconheci, falei, que conheço esse cara de algum lugar, e era o Bob Dylan. Ele era um Bob Dylan auto-exilado em Buenos Aires, 30 anos antes ele tinha se auto-exilado em Buenos Aires, e esse Bob Dylan que todo mundo conhece, que ganhou o Nobel, etc., era um duplo dele. Ele mantinha meio que pra pagar as contas. Só que ele tinha escrito um livro, nos primeiros anos na cidade, um livro de sonetos, todo ambientado em Buenos Aires, que chamava 200 Sonnets. E aí eu fiquei louco no sonho, porque eu queria ler esses sonetos. E aí saí andando pro Buenos Aires, uma hora encontrei uma banca de jornal, que era uma banca na Avenida de Maia, mas que era a Avenida Paulista também. E quando eu estiquei o braço pra pegar o livro, eu acordei. No meio do dia eu falei, puta, eu vou tentar escrever um soneto desse livro do Bob Dylan. E aí eu escrevi sete sonetos no primeiro dia, e falei, ah, vai ser uma sequência de sonetos, vou pôr num livro depois e tal. Mas no dia seguinte eu continuei com vontade de escrever, escrevi mais nove. E aí eu falei, bom, agora isso vai virar um livro. Por que o soneto, Fabrício? Foi o sonho mesmo que me obrigou a escrever em sonetos. Mas assim, eu sou leitor de sonetos, sempre lido, do Camões até o Paulo Henrique Esbrito. Mas sempre fui leitor, nunca pensei em escrever. Mas o que aconteceu também foi que em 2020 eu tava traduzindo o Poemas Humanos com o Gustavo Pacheco, o Poemas Humanos do César Vallejo, o Eto Peruano. E tem alguns sonetos no livro, meia dúzia. Então eu tive que fazer sonetos em português, né? Passar do espanhol pro português. E um deles eu levei nove meses pra fechar. Aquele mais famoso, Pedra Negra, sobre uma pedra branca. E pode ter tido algum tipo de influência nesse sentido, né? O Bob Dylan tem vários temas que percorrem a obra dele, as letras dele. Como é que esses temas aparecem no Engenheiro Fanzasmo? Um tema muito recorrente no livro, que não tem na obra do Bob Dylan, é Buenos Aires. Parece muito, tem vários sonetos. Os 56 devem ter pelo menos uns 15 que são observações de turistas. E a ideia era ver como o Bob Dylan, um norte-americano, que teve uma vida totalmente diferente da minha, veria aquilo. Tem muita referência cifrada, mas de coisas que só fanáticos entendem. Por exemplo, o último soneto, a primeira estrofe é toda uma variação de uma música dele, chama Dark Eyes. Então tem uma hora que ele fala, tudo o que vejo, all I see are dark eyes. Aí eu cito esse verso, tudo o que vejo são olhos escuros. Aí tem um verso dele que é, os dias são doces e a paixão governa a flecha que voa. Nesse soneto ficou, a noite engana e a paixão governa a flecha que atravessa a realidade. Tem essas variações de versos do Bob Dylan no livro. Faz muito tempo que eu sou obcecado pelo Bob Dylan, acho um grande poeta. Gosto muito de música popular, gosto dos poetas da música popular. Todo o universo que ele trata, o tipo de construção. É difícil falar dele, mas eu sou obcecado pela poética dele. Mas eu confesso que eu me sinto mais livre agora do que eu ter escrito esse livro. A ideia de transformar escritores em personagens tem sido cada vez mais frequente na literatura, mas não é totalmente nova. Basta lembrar da divina comédia de Dante Alighieri. Nesse monumental poema do século XIV, que descreve a viagem do próprio Dante pelas três esferas da cosmologia cristã, o poeta florentino tem como guia ninguém menos do que Virgílio, autor do clássico Eneida. Na divina comédia, Virgílio acompanha Dante pelos círculos do inferno e pelo purgatório, e só não entra no paraíso por ter nascido antes do cristianismo e, portanto, não ser batizado. Um dos pilares da cultura europeia, o poeta romano também é protagonista de A Morte de Virgílio, romance do austríaco Hermann Broch. Um deslumbrante poema sinfônico em forma de literatura que descreve suas últimas horas de vida. A Morte de Virgílio foi publicado em 1945, mas só ao longo da segunda metade do século XX, as narrativas protagonizadas por escritores se tornaram um novo subgênero literário. E quanto mais próximo no tempo o protagonista, mais se conhecem dados biográficos de cada escritor personagem, e mais se coloca a questão de respeitar os registros documentais ou dar asas à imaginação. Em Os Últimos Dias de Charles Baudelaire, o filósofo francês Bernard-Henri Lévy equilibra a ficção e textos do próprio poeta de As Flores do Mal, flagrando o momento em que Baudelaire definha, num hotel de Bruxelas, vítima da sífilis. Dostoiévski é o personagem de dois livros que tomam o caminho inverso. O mestre de Petersburgo, do prêmio Nobel sul-africano Kotze, imagina que o escritor russo investiga a morte suspeita de um sobrinho e entra em contato com anarquistas que inspiraram a trama política do seu romance Os Demônios. E em Verão, em Baden-Baden, do também russo Leonid Sipkin, o narrador lê os diários da mulher de Dostoiévski e recria a viagem que o escritor fez à Alemanha em 1867, onde tentou solucionar, nos cassinos de Baden-Baden, os problemas econômicos que o atormentavam. O português José Saramago fez Fernando Pessoa entrar para a galeria de escritores-personagens de forma oblíqua. O Ano da Morte de Ricardo Reis tem como protagonista um dos heterônimos de Pessoa, mas o próprio criador de Ricardo Reis entra em cena no romance de Saramago. E outro poeta a virar personagem foi o chileno Pablo Neruda, numa trama de seu conterrâneo Antônio Scármeta, que, equilibrando o delicado lirismo e o conturbado contexto político sul-americano, deu origem ao filme O Carteiro e o Poeta. Olá, gente! Hoje é 13 de maio de 2022 e há exatamente 134 anos, uma princesa branca chamada Isabel assinava uma lei que encerraria quase três séculos de escravidão no Brasil. E muitos de nós ouvimos falar dessa lei, a Lei Áurea, como um evento luminoso, abençoado, que botou fim a um período de trevas no nosso país, o que é verdade. Só que também é necessário lembrar que a assinatura dessa lei coincidiu com o fim de um regime, o Império Brasileiro, que se sustentava no trabalho escravo e que adiou o máximo possível o encerramento desse regime horroroso de trabalho forçado e que, quando finalmente se viu obrigado a abolir a escravidão, já estava tão fraco que, pouco tempo depois, sofreria um golpe e, enfim, se veria substituído pela República. O fato é que essa data de 13 de maio deve inspirar na gente muita reflexão e é uma ocasião muito legal para a gente conhecer esse que é um dos mais famosos poemas da literatura brasileira, O Navio Negreiro, de Castro Alves. Ele foi recitado pela primeira vez em 1868. Castro Alves era, naquela ocasião, um jovem de coração ardente, um menino sedutor, inteligente, de alma rebelde e que vivia amores escandalosos. Ele era uma pessoa famosa, uma pessoa empolgante daquele período e ele conseguiu mover e comover as multidões que frequentavam os salões e os teatros. No fim das contas, não era mais do que a elite intelectual brasileira, mas, enfim, era a multidão disponível naquela época para os horrores da escravidão. Parece incrível, mas mesmo em 1868, depois de décadas de pressão internacional para abolir o tráfico de escravos, ele ainda acontecia no Brasil e ele ainda contava com ferrenhos defensores. Castro Alves era um filho da elite baiana. Foi graças a ele que essa elite brasileira, que se sustentava com o trabalho escravo, pela primeira vez sentiu vergonha daquilo que vinha promovendo há tanto tempo. Não todo mundo se sentiu envergonhado, mas muitos se sentiram. Neste poema, Castro Alves tem uma visão meio que teatral, quase cinematográfica. Ele se transporta para o corpo de um albatroz, uma ave marinha, e ele sobrevoo o oceano atlântico com sua visão panorâmica e vislumbra ali, no meio daquele oceano tão bonito, um terrível navio negreiro, onde coisas horrorosas acontecem no convés. Danças sádicas promovidas por escravagistas que obrigavam pessoas acorrentadas a dançar, mães segurando filhos, corpos tomados pela peste sendo lançados o tempo todo no mar. Ele se pergunta, como é que pode um mar tão bonito, governado pelas leis de Deus, permitir que tamanha atrocidade aconteça no meio do oceano? E de quem, acima de tudo, é a bandeira que flamula naquele navio de horror e de morte? Não era outra senão a bandeira brasileira, uma das últimas, que continuou fazendo tráfico de escravos muito tempo depois das proibições internacionais. Então, o Castro Alves deve ser lido como um autor do seu tempo, ele tem as suas índias sincrasias, ele era um homem branco, que não tinha como sentir na pele os horrores do racismo e da escravidão, mas ele foi importante, sim, por chamar a atenção para esses horrores para uma elite que ainda era incapaz de percebê-lo. E com isso eu encerro o meu comentário de hoje. Muito obrigada e até a próxima! Sobre a forma da filosofia e sobre o eu, reúne dois ensaios de juventude em que o filósofo alemão Schelling discute as possibilidades do conhecimento a partir de Kant. Segundo o livro de Silvina Ocampo, publicado no Brasil, as convidadas reúnem 44 narrativas em que a escritora argentina explora o insólito. Em Segunda Casa, a britânica Rachel Cusk narra a história de uma mulher que tem seu cotidiano transtornado pelo hóspede da cabana que mantém como residência para artistas. E Aproximações reúne ensaios de Fernando Novaes sobre história e historiografia, além de uma compilação de cinco entrevistas sobre sua trajetória intelectual. Depois do intervalo, uma entrevista com o escritor e diplomata João Almino sobre o seu novo romance, Homem de Papel. O Entre Linhas volta já! No romance Homem de Papel, João Almino transporta o conselheiro Aires, personagem de Machado de Assis, que viveu no final do século XIX e no começo do século XX, para novos tempos. O escritor, diplomata e membro da Academia Brasileira de Letras conversou com o Entre Linhas sobre o desafio de dar novas roupagens a um personagem machadiano e sobre outros elementos marcantes do romance. João Almino, quem é o Homem de Papel que dá título a seu novo romance? É um livro que ganha um pouco vida ao longo do romance. Na verdade, um editor chamado MDA, uma criação do nosso grande Machado de Assis, deixou uns cadernos aí, né? E o personagem Aires, que era também um autor, deixou dois livros nesses cadernos. Tem um momento aí em que esse editor diz que esses cadernos iniciais do memorial, eles foram editados, né? Então, só apareceu publicado uma coisinha mínima em relação a poucos anos, né? Mas que algum dia apareceriam as outras páginas do memorial. Então, o que eu fiz foi um pouco imaginar isso. O que seriam essas páginas, né? Que não apareceram naquele momento. Transformei o próprio livro numa espécie de personagem. Ele começa a dialogar, convicamos com a dona do livro, né? E há um momento em que ele sai por aí, inclusive anda pelas ruas de Brasília, ele começa a fazer tripulias, a fazer quantidade de coisas, né? O que acontece para que este livro esteja circulando por Brasília e o Aires esteja interagindo com Brasília? A escolha não foi minha, né? A escolha foi do Brasil mesmo, porque era Rio de Janeiro por ser a capital da República e o Aires, como diplomata aposentado, ter voltado para a capital. Inclusive, ele ia, mesmo aposentado, ele ia nos negócios estrangeiros. Ele ainda fazia algumas coisas. Ele disse que ainda atrapalhava um pouquinho, fazia uma outra coisa que pediam a ele lá nos negócios estrangeiros. Então, se a história não se passa exclusivamente no século XIX, se há cenas que vão ocorrer no século XX e vão ocorrer, inclusive, em anos próximos aos nossos, então já não podem ocorrer no Rio de Janeiro. Tem que ser na capital da República, que no caso é Brasil. Vamos explicar direito isso para que o nosso espectador entenda. Então, a gente tem em cena uma diplomata chamada Flor, que tem um exemplar de um livro machadiano, que tem a personagem do Aires. Só que este personagem é quem está narrando essa história, de como ele conheceu a Flor, de como ele se tornou, vamos dizer assim, um livro na prateleira, na estante da Flor. E aí ele testemunha a vida dela e interage com ela. De onde que surge essa ideia dessa interação? A ideia em si de, digamos, um pouco resgatar para os nossos tempos o conselheiro Aires não é nova para mim. Mas o que é realmente novo para mim é imaginar que um livro possa ser o narrador. E aí eu acho que tem a ver com um processo, de fato, criação minha da ficção, no qual eu volto ao início um pouco do meu trabalho. Quer dizer, há um pouco a fabulação propriamente dita, uma alta fabulação, eu diria. Está muito presente em Déspera, Onde Passar o Fim do Mundo, que é o meu primeiro romance. E Samba Enredo, então são romances que têm narradores, enfim, um pouco, eu diria, irrealistas. Borges tem um conto em que ele diz que o irrealismo é a condição da arte. E eu voltei um pouco para isso. Quer dizer, um livro como narrador, em primeira pessoa, testemunhando os novos tempos, testemunhando a vida dessa leitora proprietária, digamos, do livro, e se surpreendendo um pouco com os tempos novos, né? Confrontando-os com o passado. Às vezes, inclusive, se confundindo. Apesar da narrativa não estar datada, há referências, algumas temporais, algumas muito precisas, porque tem a ver com o tempo dele, no século XIX, que é um tempo, inclusive, rico de acontecimentos, mas tem a ver também com outros tempos mais próximos do nosso. A ópera Carmen, do compositor francês Georges Bizet, eternizou a personagem da cigana demoníaca e dissimulada, que enlouquece um de seus amantes, o militar basco Dom José, que comete crimes por ciúmes de Carmen e se tornam fora da lei. A novela, da qual partiu o libreto da ópera, porém, é bem mais complexa. O escritor francês Prosper Merrimé criou uma narrativa dentro da narrativa, elemento ausente na obra de Bizet. O enredo se passa na Andaluzia, na primeira metade do século XIX. O narrador da novela é um pesquisador que está nessa região do sul da Espanha para investigar um enigma histórico da época de Júlio César. Ali, encontra algumas vezes com o bandoleiro Dom José, primeiramente em companhia da cigana Carmen, que o fascina, e depois ao visitar Dom José na prisão, onde o ex-militar espera ser executado por crime passional. Aqui começa a parte que coincide com a ópera de Bizet. Em seu cárcere, Dom José toma as rédeas da história e conta ao narrador como conheceu a cigana Carmen, que trabalhava numa manufatura de tabaco e tinha atrás de si uma legião de homens embevecidos com sua beleza e sensualidade. Os momentos idílicos vividos por Dom José com Carmen se alternam às cenas em que ela, após sumir, reaparece com outros amantes, levando-o ao desvario. Mérimé, assim como seu amigo Stendhal, autor do clássico A Cartuxa de Parma, foi um escritor realista que contrastava sua visão crítica da sociedade francesa com uma idealização das culturas mediterrâneas, metáfora geográfica e cultural da passionalidade e de uma energia que haviam desaparecido em seu país natal. Se Stendhal faz da Itália um contraponto à artificialidade de uma sociedade calculista e hipócrita, Mérimé encontrou esse ponto de fuga na solar e violenta Andaluzia e fez de Carmen a heroína e mártir do desejo que tem uma vida fugaz, porém intensa e trágica. Terminei de ler essa semana O Poder Chefão, do Mário Puzo, que é um ótimo livro, recomendo. Bom, e o livro que eu indico é este daqui, chama-se Afirmar-se com Nietzsche, do professor Baltazar Thomas e acho que ele é fundamental nos tempos que nós estamos vivendo, tanto quanto sombrios. Nós precisamos também reaprender a enxergar o mundo e fica muito claro isso com Nietzsche de reaprender a educar o olhar para enxergar mais as potências, mais a vida. Bom, o livro que eu estou lendo é O Pacto da Branquitude e eu indico esse livro principalmente porque entendo que é uma responsabilidade de todas as cidadãs e cidadãos se informarem sobre a estrutura que sustenta o racismo, especialmente na sociedade brasileira. A Cida Bento, a autora, tem uma linguagem muito acessível, bastante assertiva e nos ajuda a entender como desmontar todo esse racismo institucional que tem privilegiado a população branca. O Entre Linhas de hoje chega ao fim com trechos da entrevista que o escritor chileno António Scármeta deu ao programa Roda Viva em 1996. Scármeta nasceu em 1940 na cidade de Antofagasta e é autor de livros como O Carteiro e Poeta, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador e a Garota do Trombone. Até a semana que vem. O que eu faço é criar ali um personagem que é o que vai contar a história de Pablo Neruda e o Carteiro. Eu precisava fijar um personagem que era pícaro, flojo, sem vergüenza, não demasiado interessado na cultura, na gran cultura, porque eu queria entrar no mundo de Neruda por a porta de atrás, por a porta da cocina. Eu não queria colocar mais flores a um grande mito. Eu queria captar o alma do poeta, sua intimidade, seu humor. De modo que inventei este personagem, este narrador, que é um periodista, a quem lhe encargan fazer a biografia erótica do poeta, é dizer, averiguar a quantas mulheres a seducido e como. E há que dizer que na biografia de Neruda há uma quantidade considerável de episódios como esse. Música Legenda Adriana Zanotto